Opa, meu nome é Victor Rocha, eu trabalho como gestor de tráfego aí no mercado já desde 2015. Cara, tô aqui pra dar um depoimento sobre a certificação de cópia do Victor Falandio. Sensacional, sem palavras, assim. Conteúdo de extremo valor, palestras muito boas e, cara, é um conteúdo realmente fantástico que eu tenho certeza que vai fazer a diferença pra mim, na minha vida, nos meus negócios e de todo mundo que vier aqui. Super recomendo, cara, Falandio, um excelente profissional, entregou um excelente conteúdo de uma maneira muito didática e só tenho a agradecer aí, cara. Valeu!